Música Bem vindos ao canal DW e Banda Hoje iremos compartilhar com você a nova campanha da Coca-Cola Assista esse vídeo até o final, dá um gostei E fica comigo depois da vinheta Tô passando pra falar pra vocês sobre a promoção de começo de ano de maquiagens da Avon São os melhores e mais vendidos produtos por até 40% de desconto Com muita cor e qualidade, não vai perder essa oportunidade Bora colorir, é necessário, corre lá pra ver Música Em parceria com a Undermen, Thompson Brasil A Coca-Cola lança uma campanha com foco nas embalagens Que permitem ao consumidor se expressar através de mensagens formadas com latas e garrafas Que trazem diferentes letras do alfabeto Globalmente intitulada de Compartilhe uma Coca-Alfabeto A campanha será veiculada em mais de 40 países E quer inspirar as pessoas a expressarem seus sentimentos Pensamentos e desejos através da troca de mensagens criativas e positivas usando as latinhas A marca surpreende mais uma vez E lança embalagens com as letras do alfabeto Abrindo ainda mais possibilidades Uma iniciativa que chegará a mais de 40 países da América Latina E convida as pessoas a se expressarem e compartilharem mensagens Dizendo-a que estão abertas em 2021 Um ano que vem com tantas esperanças e expectativas Afirma o vice-presidente de marketing da Coca-Cola Xavier Ditt Mesa A marca incentiva o público a compartilhar suas mensagens através das plataformas digitais E lança o desafio em busca de quantas letras você puder juntar Gostou do conteúdo? Inscreva-se no canal e até a próxima se Deus quiser Inscreva-se no canal e até a próxima se Deus quiser Inscreva-se no canal e até a próxima se Deus quiser